Música 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 Galera a gente vai ligar aqui então o Spirit Box pra gente ver se consegue comunicação, eu vi nítido uma mulher, o editor qualquer coisa coloca um reprime aí, foi nítido uma mulher falando oi Música Música A gente vai iniciar aqui o Spirit Box galera pra gente ver se consegue, eu ia até fazer um vídeo ali no poço mas tem alguma coisa aqui dentro Música 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 Galera, já iniciei aqui um Spirit Box já está ligado aqui na minha mão Boa tarde Eu peço licença Licença O meu nome é Felipe, estou com o Marinaldo aqui A gente acabou ouvindo uma voz de mulher aqui dentro Você quer alguma ajuda? Nossa Fique bem atento aí, mano Eu reparei que tem uns litros aqui de bebida Aconteceu alguma coisa aqui? Música Aqui não Parece que falou isso Nenhum 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 Do lado, falou Na outra peça aqui do lado, ó Isso mesmo Eu vi que tem um pano aqui, ó Esse pano era seu? Falou que é bem baixinho aqui Por gentileza Por gentileza Pode me dizer o seu nome? Irene? O seu nome é Irene? O que? Alguém violentou você aqui nessa peça aqui? Você quer dizer o nome dessa pessoa? Era só um? Você estava sozinha com essa pessoa aqui? A gente ouviu um... Uma mulher falando aqui Era você então? É É É, deu para ouvir nitidamente uma mulher aqui dentro Você quer... Você quer ajuda? Você mora perto aqui? É É, morava Perdoa 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 Você morava perto dessa região? A gente estava ouvindo uns estralos aqui na outra peça Era você? Ó A gente já está indo lá Mas eu vi a voz de uma mulher aqui dentro Se você quiser fazer algum barulho, falar mais uma vez, pode ficar à vontade Ó Ó Ó A gente está aqui dentro Cuidado com cobra aí Marinaldo Rapaziada Rapaziada A gente está no local aqui família Ó Propício a cobra mano Embaixo dessas... Dessas telhas aí Irene A sua eco que faz aqui É Faz Você aceita uma oração? Ó Que cabuloso aqueles símbolos ali ó O que que significa esses símbolos aqui ó Opa Opa Achei que era uma vela acesa aqui mano Estava acesa Sé Apó Faz tempo que isto aconteceu com você? Faz tempo que isto aconteceu com você? Ou Faz quanto tempo que aconteceu isso contigo, ó? Aqui mesmo, parece. Ó, tem uma data aqui, ó, 2015, mano. Pessoal, tem uma data na parede, ó. A pessoa que fez maldade contigo era seu conhecido? Sim. Segunda, é pior que a gente tem que perguntar e dar um tempo pra poder responder, né? Você quer deixar algum recado pra alguma família sua? Claro. Pode ficar à vontade. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. A gente tá seguro aqui? Tá escurecendo já, né? O que que fizeram com você aqui nessa peça? Foi nessa peça ou foi lá onde tá os banheiros? Ou... Ou, tropeça. Ó, a gente tá indo lá na outra peça. Cara, tomara que não chega ninguém aqui, mano. Ó, a gente tá aqui, ó. Tá de boa aí? Tá de boa, tá de boa. O que que fizeram com você? O que que fizeram com você? Podemos, então, fazer uma oração pra você? Pra mim. Pra mim. Isso, pra você. Você tinha filhos, Irene? Você não gostaria de contar a sua idade pra nós? Diz pra mim a sua idade, por gentileza. Olha, se concentra aqui no aparelho, aqui, ó. Bem próximo de mim, aqui, ó. A gente conseguiu ouvir sua voz aqui dentro. Se concentra mais uma vez? Boa, você tá sozinha aqui? Você sentiu a dor de cabeça, né? O melhor é que eu passei na porta. Na outra peça, né? Tá vendo essa estrala. O que que tem naquela outra peça lá, Irene? Pode estar nos dizendo, ó. Pode. Cuidado. Boa noite. Oi. Por gentileza, quem é você? Presta, cara. Do nada. Pode dizer o seu nome? É, que tipo, pode que aqui aconteceu uma coisa com ela e logo em alguma outra peça ali que tinha acontecido com outras pessoas também, né? É, também. Porque esse daqui é muito antigo, cara. Aconteceu várias coisas aqui, de certo. De certeza. Esse homem que tá se comunicando aqui, você... Pode me dizer o seu nome? Não fiz nada. Não fiz nada. Não fiz nada. Irene, pode me dizer o seu nome? Desse rapaz? Sim. Pode me dizer o seu nome? Eu sou o Felipe. Aqui comigo tá o Marinaldo. A Irene tá aqui também. Você pode dizer o seu nome? Você não quer falar o seu nome pra nós? A gente queria saber o que aconteceu aqui. Não. Tem uma peça de coberta aqui, ó. Uma manta. E é de mulher. É de alguma criança. Olha, ele tá bastante escuro. Diz pra nós o seu nome? O que aconteceu com você aqui? O que aconteceu com você aqui? A Irene, você tá aqui, Irene? Você... É você que tá impedindo a Irene de conversar conosco, ó? Isso. Por quê? A gente corre o risco dentro aqui? Vamos lá na outra peça. Você vai atacar nós se nós for na outra peça? O que você fez com a Irene? O que você fez com a Irene? Vamos lá na outra peça? A gente não é seguro a gente ficar aqui fora, galera. Irene? Tô muito confiando em ficar entrando nessas peças aqui, não. Você tá aqui? Você tá aqui? Olha o tipo do K2. Deu uma presencinha aqui. Quer falar conosco? Vamos ficar aqui fora Está escurecendo Está ficando estranho Por que não quer conversar conosco? A Irene Aqui que bagulho doido Agora aqui dentro Mano o K2 começou a estourar aqui Peço que você não ataque nós Porque você não quer conversar conosco Qual banheira? O primeiro ali O meu companheiro aqui Ele sentiu uma presença aqui Nossa tem muito galo aqui Está de boa isso? Olha isso aqui Estourou a garrafa Cara Catingou mano Ih o K2 deu Você está aqui? Eu estou tremendo Está vendo? Vamos para fora O K2 parou galera Por que você não está dando presença no aparelho aqui? Cara eu estou tremendo Não há de estar do seu lado Olha isso Olha isso Olha que nem está bem tarde Olha a gente vai encerrar aqui Tá bom? Irene Mano eu vou encerrar o negócio E a gente Olha galera Eu vou encerrar aqui a comunicação A gente pede A gente vai fazer uma oração aqui Tá bom? Para o que estiver aqui nesse local Ficar aqui nesse local Passa aqui tremendo Sinistro Muito sinistro Pediu ajuda? Dava para a gente vir um dia de dia Marcar uma outra hora e vir de dia Mais de dia né Essa noite aqui é bizarra Você viu? Nem está tarde da noite Olha o que que deu ali Galera a gente vai encerrar aqui esse vídeo O foco meu era Vindo garotinho ali Mas já deu Cara Deu muito estranho aqui A gente vai encerrar aqui Quem sabe eu inicio outro ali né? A gente inicia outro ali no poço Para a gente tentar a comunicação com o menininho Beleza galera? Mas é isso aí Um forte abraço Se vocês viram alguma coisa E comentem aqui Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL